Salve rapaziada, beleza? DEM Vlogs na hora. Bom galera, nada muito beleza hoje porque rapaziada é o seguinte, eu acho que algum de vocês já sabe disso, então vocês sabem que não é trollagem, não é fake news. Infelizmente rapaziada, o Renato Garcia sofreu um grave acidente com sua moto, deu perca total e eu tenho esse vídeo desse acidente, entendeu? Foi gravado aí no momento exato do acidente e vou mostrar pra vocês aqui. Então rapaziada é o seguinte, tô voltando aí com meu canal novamente tem vários, vários vídeos que eu gravo aí e eu vou postar pra vocês tudo no decorrer do dia, da semana, então não perca, então se inscreva, deixa seu like tem vários vídeos top, vocês vão me surpreender com os novos conteúdos que eu tô trazendo aqui no meu canal. Então se inscreva deixa seu like e vamos pro vídeo rapaziada. Infelizmente o Renato Garcia foi pro Chile com a galera de moto, ele foi com a H2 dele aí da Kawasaki e rapaziada é uma moto muito perigosa porque é uma moto muito forte, então infelizmente ele bateu um carro, certo? Destruiu o carro também, destruiu a moto e vou mostrar pra vocês como o Renato tá e como a moto dele tá, beleza? Vamos pro vídeo Rapaziada é o seguinte, o Renato não se machucou, graças a Deus ele tá bem, foi mesmo só danos materiais né? Isso depois ele corre atrás, graças a Deus ele tem uma condição boa, ele pode comprar outra, mas a vida né? A nossa vida a gente não tem como comprar outra, então a gente tem que tomar cuidado, sempre agradecer a Deus pelos livramentos. Então rapaziada é o seguinte a moto dele já era certo? Inclusive essa moto tá em uma ação, provavelmente ele vai comprar outra moto, certo? Pra botar na ação e H2O já era rapaziada, deu perca total pelo que eu entendi rapaziada, o Renato está bem, eu acho que não era ele que estava dirigindo, era o cameraman dele, não sei, ele também está bem, certo? Então fique ligado que eu vou trazer mais notícias pra vocês mas o acidente foi real, a moto dele não existe mais, deu perca total, mas está todo mundo bem, beleza rapaziada? Então fui, valeu, tamo junto, é nóis Obrigado Obrigado